Esse aqui é Hiroko. Pra gente que é de Candomblé, Hiroko é uma árvore ancestral que faz a ligação entre o Orum e o Aie. Então pra gente, o Orum é análogo ao céu e o Aie é a terra. Então pro Candomblé, a gente não acredita na morte como as outras pessoas visualizam. Então seria da seguinte forma, quando você nasce no Orum, que seria o céu, você morre no Aie. E quando você nasce no Aie, você está morrendo entre aspas no Orum. Então o Hiroko tem uma importância fundamental no Candomblé, porque ele é a árvore que faz a ligação entre a gente e a energia do Orum, ou seja, a energia dos orixás.